Eu passava na outra UBS, lá da Rua Santa Cruz. Então eles passaram pra cá agora. O que é satisfeito? No braço. Então, pago nada. Pra mim tá bom. Eu tô passando por causa do joelho. Satisfalora. Tudo que eu preciso. Meus exames agora. Todos os exames. Eu vou saber o resultado. Tem uma hora que seja tudo bem. Então, eu não quero reclamar, não. Até agora, né? Pega o remédio da pressão. Pega o postinho também. Tá ótimo. Eu tenho a chance.